Música Olá, tudo bem? O Parque Tecnológico de São José dos Campos atua no estímulo à inovação e competitividade das empresas locais, aproximando os centros de ensino do setor produtivo, reforçar o núcleo de pesquisa e a formação profissional qualificada são metas da administração do complexo. Para saber o que a presença da instituição traz de benefícios para a cidade, nós conversamos com o diretor do Parque Tecnológico de São José. Ele conta que um dos desafios é garantir a ocupação adequada no entorno do parque, uma área de 25 milhões de metros quadrados classificada como zona especial. Com a palavra, Marco Antônio Raup. Bom, a cidade de São José dos Campos tem uma indústria aeronáutica, tem uma indústria incipiente, porém importante, espacial, e além de outras atividades mais tradicionais, porém de fundamental importância econômica, como, por exemplo, a indústria de software, de TI, tecnologia da informação. Então, o Parque Tecnológico atua exatamente no estímulo ao desenvolvimento dessas atividades. Em que linha? Na linha de dar maior competitividade a todas essas empresas, nessas cadeias espaciais, da cadeia aeronáutica, da cadeia de TICs. Então, ele influencia a capacidade dessas empresas de competir no mercado global. Então, isso é fundamental. Ele tem uma atuação constante e melhoria da condição de competição dessas empresas. A Embraer é uma empresa que compete no mercado global. E ela é cabeça de uma cadeia aeronáutica que é importante. Então, toda a Embraer busca a qualificação tecnológica para competir. Se não tiver qualificação tecnológica, não vai competir. E exige dos seus fornecedores, toda a cadeia também, uma adequação tecnológica às novidades que ela está fazendo. Então, o Parque, atuando nessa cadeia, está propiciando receita para o município, que uma das principais receitas desse município é a exportação de aeronaves da Embraer. O que é inovação? É a capacidade de uma empresa, ao se modificar as condições em que ela opera, condições tecnológicas, econômicas, ela se readaptar com a relativa velocidade. Ela não vai falir e depois ser recriada. Então, ela tem que se readaptar e continuar competindo no mercado. Então, é uma atividade permanente. Então, mesmo para as cadeias já estabelecidas, você tem que ter essa visão de que você não pode descuidar desse setor. Agora, obviamente, em termos até de atrair investimentos para cá, ou de gerar novas capacidades aqui, nós temos que pensar sempre na expansão da capacidade industrial e prestação de serviços da cidade. Então, às vezes, tem crises aqui que requerem, por exemplo, de crises na área de serviços, que requerem uma intervenção tecnológica maior. Então, nós temos que estar sempre cuidando de expandir essas atividades. Por exemplo, nessa crise da água aqui, nós estamos agora aprofundando a nossa relação com a Sabesp na linha de termos aqui uma capacidade de estimular novos estudos e propostas para empresas e instituições tecnológicas de como a gente deveria trabalhar, o que tem que ser feito para melhorar a questão da geração da água, da produção de água, do armazenamento de água, da distribuição da água de uma forma ótima, de uma forma que o planejamento possa garantir que a gente não vai sofrer crises. Então, isso é algo permanente. A partir de agora, ninguém se preocupava com a água, mas a partir de agora, cada vez vamos nos preocupar mais. O parque também tem um sentido, ele é um instrumento de desenvolvimento regional. Porque a gente, você vê, tudo isso que eu estou falando aqui são atividades de alto valor agregado que geram empregos de alta qualificação. Então, é preciso estar também associado ao parque, universidades, centros de pesquisa, que tem também em São José dos Campos, tem uma escola de engenharia tradicional aqui que é o ITA. O ITA participou disso aqui, participa desde o início. Nós estamos agregando mais. Agregamos a Unifesp, agregamos aqui a Fatec, agregamos aqui a Unesp, universidades públicas, federais, também tem universidades privadas aqui dentro. Então, essas universidades privadas são complementos das atividades do parque, importantíssimo, porque trata-se de, quando se fala em inovar, de criar novos produtos, novos serviços, a questão é levar conhecimento para o sistema produtivo. Levar mais conhecimento. Então, você tem que ter os agentes produtores de conhecimento presentes e os agentes que transformam esse conhecimento em bens com valor econômico também presentes. Então, isso é uma outra colaboração que a gente dá para São José dos Campos, de forma indireta, mas que tem grande impacto, que é abrir novas possibilidades de universidades importantes aqui para a comunidade joseense. Por exemplo, se você sabe quantos alunos já tem aqui nesses poucos anos de atuação, essas três universidades já tem aqui 4 mil alunos. É um número significativo. Está entendendo? Então, são oportunidades que se abrem aos jovens de São José dos Campos de estudarem em bons centros universitários, sem precisar sair da região. Então, isso aí significa desenvolvimento regional. Nós queremos aqui ter um ambiente em que as pessoas vivam por aqui também. Está certo? Nós temos já um entorno aqui de bairros pobres até que estão aqui dentro. Nós temos programas especiais de interação com esses bairros pobres, desenvolvendo projetos, por exemplo, educacionais, de formação para o trabalho. Queremos criar esse ambiente para viver, mas queremos também incluir esse entorno aqui. Dar oportunidade para eles também, para que a gente esteja bastante integrado e não exista problema de amanhã ou depois a gente ter que construir muros aqui em torno da instituição. Não queremos isso e por isso que a gente já toma esses programas desde o início. Nós estamos em cooperação com a prefeitura na área desses eventos culturais, na área educacional, que é numa escola aqui da região que nós fazemos e desenvolvemos esses programas. Queremos também ter um desenvolvimento urbano aqui dentro do planejamento urbanístico da prefeitura, dentro do programa de desenvolvimento da região do ponto de vista urbano. E nós queremos criar condições para ter destinações desses imóveis aqui, que sejam compatíveis com essas atividades. Então nós vamos estar lutando também na rediscussão da questão urbanística de São José dos Campos, para que essa zona especial do parque tecnológico tenha destinação muito clara. E aí nós queremos nos associar também com os empreendimentos privados. Nós não queremos estatizar nada aqui. Nós não somos estatizantes. É uma iniciativa pública esse centro aqui, mas que busca cooperação com o investimento privado. Então esses proprietários que estão aqui em volta são potencialmente nossos sócios. A outra fase que o parque vai entrar agora é da incorporação, associar esses proprietários aqui em volta com a prefeitura ou representantes da prefeitura como o Urbano, que tem áreas aqui disponíveis, para fazer um projeto urbanístico, de acordo com a lei do município, mas adequado para que isso aqui seja um centro, um bairro residencial importante, inclusive do ponto de vista de vida, vida das populações, vida das comunidades por aqui. O que está consolidado é o núcleo aqui do parque. Mas esse entorno, que inclui aí a questão urbana e a questão de associação das iniciativas do parque com o setor privado, ainda não está consolidado. Isso é algo ainda que está por fazer. É uma aliança que precisa... Eu sou francamente favorável nesse tipo, quando nós estamos executando aqui política pública, mas tem o interesse privado e a participação privada tem o que ocorrer. Eu sou favorável aqui a criação de PPPs, parcerias públicas e privadas, que eu acho que o desenvolvimento do país, eu sou francamente defensor dessa figura, onde se representam o interesse público, são projetos de interesse público, mas com a participação do privado. A administração do parque tecnológico está a cargo de uma organização social, com quem o executivo firmou um contrato de gestão. Em 2015, o repasse é da ordem de 11 milhões de reais. Segundo o diretor, parte dos recursos é investida no desenvolvimento de tecnologia em vídeo monitoramento e em gestão integrada da cidade. Desses 11 milhões aí, tem a manutenção aqui da gestão do parque, que é feita pela Associação Parque Tecnológico, mas tem aí também um projeto, mais da metade desse dinheiro aí, vem para um projeto que tem impacto direto na comunidade joseense, que é o projeto Cidade Inteligente, que é feito pelo Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Tecnologia TI de Informação e Comunicação. Então, esse centro, que é o CDTIC, que tem como empresa básica a empresa âncora, Então, nós temos vários centros aqui, esse é um deles. Tem uma empresa âncora, Ericsson, e tem várias empresas associadas. A FATEC participa lá, a FITEC, que é outra, uma associação aí sem fins lucrativos, mas que faz pesquisa também, está lá dentro. Eles estão engajados num projeto, junto com a Prefeitura, está certo? Num projeto de desenvolvimento desse sistema. Como é uma coisa inovadora, Então, ele está sendo feito na base que nós estamos fazendo um desenvolvimento tecnológico aqui. A gente entrega para a Prefeitura o que vai sendo feito e eles testam. A Prefeitura participa do projeto, estão qualificando. Aí, nas ruas, todos esses sistemas de câmeras, de monitoramento das áreas aí, e um centro operacional único, eles vão qualificando esses projetos. No final desse processo aí, que eu acho que tem mais um ano ou dois, nós vamos ter aqui um sistema desenvolvido em São José dos Campos, com a participação, quer dizer, o desenvolvimento tecnológico foi testado e aprovado em São José dos Campos. O programa Com a Palavra fica por aqui. Veja outras entrevistas no nosso canal do YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho